DJ Lexi, o moral de Kansu Se casar pra que que ser solteiro é mais gostoso? Pego quem eu quero e quem quiser como de novo não devo satisfação Pra mulher nenhuma tu acha que eu fiquei só com várias mulheres na rua Se casar pra que que ser solteiro é mais gostoso? Pego quem eu quero e quem quiser como de novo não devo satisfação Pra mulher nenhuma tu acha que eu fiquei só com várias mulheres na rua Bota a mão no joelhinho vai desceando sem parar Viva as puta, viva as puta Então aquece logo a bunda que esse show vai começar Viva as puta, viva as puta Bota essa mão no joelhinho vai desceando sem parar Viva as puta, viva as puta Então aquece logo a bunda que esse show vai começar Viva as puta, viva as puta Anota a placa, Eric MC baby Pra tocar nos paredes Se casar pra que que ser solteiro é mais gostoso? Pego quem eu quero e quem quiser como de novo não devo satisfação Pra mulher nenhuma tu acha que eu fiquei só com várias mulheres na rua Se casar pra que que ser solteiro é mais gostoso? Pego quem eu quero e quem quiser como de novo não devo satisfação Pra mulher nenhuma tu acha que eu fiquei só com várias mulheres na rua Pego quem eu quero e quem quiser como de novo não devo satisfação Pronto a Canex Party